Olha aí. A Magalu está fazendo exatamente aquilo que eu disse que ela ia fazer. Não o que eu disse, mas que era previsível, porque esse é um padrão. Observa esse candle e observa essa movimentação. Agora observa esse candle e observa essa movimentação. Agora observa esse candle e observa essa movimentação. Aqui andou um pouco mais, mas voltou. Agora observa candles fortes para cima. Onde tem o candle forte para cima? Ela nunca sobe, então. Quando sobe, é uma dificuldade para achar. Candle forte para cima. Observa a movimentação. Candle forte para baixo. Observa a movimentação. Mas, Campos, que coisa incrível. Os candles fortes, frequentemente, eles são... Vamos dizer assim, contrariados com bastante intensidade, não é? É exatamente isso que eu estou querendo mostrar. Que é muito comum você ter uma paulada para baixo, como foi essa. E depois disso, não é obrigatório, mas é muito comum, você tem a formação de um movimento contrário a isso. Tá? Um movimento contrário. Observa que aqui ainda não deu nenhum sinal de venda. Qual é o sentido da coisa? Você quer vender isso. Por que eu quero vender isso, Campos? Eu quero vender porque isso aqui é um cenário fortemente vendedor. Então, esse gap com esse candle, com esse volume, isso aqui é um cenário totalmente vendedor. Deixou de ser um cenário totalmente vendedor? Não. Continua sendo um cenário vendedor. Certo? Certo. Até aí, estamos conversados. O que a ação fez? A ação voltou para dentro de uma congestão. A congestão está aqui. Quando ela chegar nessa região, vai ser extremamente forte o desejo de vender. Por quê? Porque é uma congestão. Mas ele deu algum sinal de venda? Nenhum. Nenhum. Então, o que eu fiz? Eu comprei aqui e fiquei comprado. Já saí. Saí aqui na média. Por quê? Porque era o meu trade, o meu modelo, o meu setup. Tudo deu certinho. Funcionou muito bem. Mas eu quero fazer compras aqui, Campos, para ser o cara que vai ser o gostoso, que vai ganhar disso? Não. Não. Eu não sou o cara que agora quero fazer compras. Ainda tem um espacinho para subir para o topo da congestão. Mas eu não sou o cara que quer fazer essa compra aqui. Por quê? Porque o modelo é vendedor. Só por isso aqui o modelo é vendedor. Mas independente disso aqui, o modelo é vendedor porque isso aqui é uma congestão. E essa é a região que está chegando no topo dessa congestão. E topo de congestão a gente não compra, a gente vende. Então, essa região agora se torna cada vez mais vendedora. Cada vez mais vendedora. Não apareceu nenhum único sinal de venda aqui. Mas começará, provavelmente, a aparecer por aqui. A pressão vendedora vai começar a aparecer. Por conta desse cenário. Ou peixe. A gente nunca vai saber qual dos dois eu estar fazendo. Ah, Campos, mas e se romper aqui, romper a congestão, romper esse candle e começar a fazer claros sinais que vai fechar esse gap? Aí a cena muda totalmente. Entendeu? O que acontece num jogo quando ele está 2x0? Seu time está ganhando 2x0. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar duas defesas e botar mais dois atacantes e vamos atacar, atacar, atacar. Não, pô. Fica maluco? Está ganhando 2x0, pô. O que você faz? Você retranca um pouco. Mantém a galera da frente apta, porque sabe que o outro time vai vir para cima de você. E você vai jogar mais no contra-ataque. Show. Agora, você estava ganhando 2x0 e o outro time virou para 4x2. E você está lá com as suas defesas. Um atacante só. O que você faz? Você vai começar a tirar defesa, empurrar a lateral para frente. Você vai começar a avançar. A sua estratégia mudou. Por que mudou? Porque o cenário do jogo mudou. Se o cenário do jogo muda, a estratégia muda. E constantemente isso vai acontecer. Se o cenário do jogo muda, a sua estratégia muda. Se você tiver só uma forma de operar ou de se posicionar para todos os mercados, você não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não posso ser o cara comprador que só compra no mercado que só cai. Eventualmente você vai achar um fundo. Mas você vai se dar mal. Você tem que ter maleabilidade. Você tem que ter jogo de cintura. O nome do jogo é Adapte-se. O nome do jogo é Adapte-se. O nome do jogo é Adapte-se. O nome da vídeos jantén. O nome do jogo é Adapte-se. E tal vez estás di aqui, você não vai dar certo. Obrigado.